Bruno, será que a metes agora lá? Olha, que eu tenho que bater assim, mas eu não quero bater assim no penalti, amigo. Olha! Ah! What the fuck? Ah, vai, eu... Maravilha. Nada, nada, nada mal, porque tu não vais notar tanto, os médios-aula aparecem muito fora, ou seja, não estão bem na zona como estaria um lateral direito num 4-4-8 ou num 4-2-3-1, percebes? Portanto, eu acho que não existe tanto esse problema. Podem sacar clipe a este lance, mais um, em que o gajo não está a controlar o Kanté e o Kanté vem automaticamente roubar a bola ao meu jogador. é o que é, siga. O retrato do FIFA 19, mesmo do Vint, o Vint com menos skill gap que o 19, claramente, mas era na defesa que se notava muito a skill gap, porque é onde a maior parte das pessoas têm dificuldades. Este jogo é super fácil de defender, super, super fácil de defender. Podem sacar clipe, por favor, deste lance. Só para vocês. Este clipe vai ser um clipe... Vamos jogar desta forma, sendo que... Ainda falta aqui o Baran, ok? Ainda não tem coins para o Baran. Só me falta mesmo coins para o Baran para terminar. Isto faltam 800 mil coins. Eu acho que dá. Também se não houver problema, depois troco o... Olha aí, jogando o Fifim, é verdade? Olha aí. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Canta, Gauleja. O que é isto? Grande abraço para o Brasil. Um abraço enorme para o Gaulejo, Pá. Muito obrigado por estares a assistir também. Por estares a assistir também ao que aconteceu aqui. Pá, um abraço enorme. Eu tenho uma comunidade muito grande brasileira. Podem sacar clipe a este lance, por favor. Um golito de 93. Minha nossa. Estás à horas a jogar. Normal. E é um BO1. É um BO1. Estes têm que perceber um BO1. Estão a perder por 2 ou 3. Tenho que puxar a equipa toda para a frente para tentar virar o jogo. Porque só tenho um jogo. São coisas normais. São coisas que acontecem. Olha, olha. A bola passou. O melhor jogador, sim senhor. Ok, mas podia ter respeito pelo adversário que está a jogar o que pode, o que consegue, com as armas que tem. Pá, eu não gosto muito de ver estas coisas. Nem no Anders, nem em ninguém. Acho que há sempre que respeitar o adversário. Anderran, Anderran, Anderran. Ah não. Mas, mas, pá, podem sacar clipe. Saquem clipe a este lance. Saquem clipe a este lance, por favor. Saquem clipe a este lance. Saquem clipe a este lance. Saquem clipe a este lance. Automático, eu não carreguei em portão nenhum. Que ridículo. Juro por tudo que não carreguei no carrinho. O gajo foi lá fazer o carrinho sozinho. Aaaaaa. 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 Tô lhe a arte. Podem sacar clip em este lance, por favor. Se puderem. Sei que joguei mal. Não é isso. Mas se puderem entrar a clip em este lance. Só para ele morrer um pouco. Pensa aos modos que estejam atentos ao stream, se puder ser, só um pouco, se não se importar, porque eu não consigo fazer tudo, se puder ser, e digam se não puder ser, também não há problema eu tento fazer as duas coisas. Se não é complicado. Esse gajo 6x6, ou foi 9x8 ou 8x7? 9x8 sim, BO2. Ou 8x7 ou 9x8? BO2. Foi para treinar. 9x8 numa black e isso era absurdo. Foi pena não ter feito este tabar nenhum. O que é que queria ter feito? É muito bom. Queria ter feito o Kleiber. E eu e o Kleiber também queria ter feito. Vou tirar aqui outro. Depois a CMCO é sempre complicado também de arranjar. Esquece a ideia. Eu vou assim, não quero saber. Não é por aqui, o Mbappé vai jogar a defesa esquerda. Vamos jogar. Ou melhor, não vamos nada a jogar. Antes de irmos jogar. Antes de jogarmos. Obrigado aí ao Gonçalo Frões. E esse sonho sempre vem ser R7 Totti. Depois hoje, antes de terminarmos a stream. Eu vou estar aqui a falar um pouquinho com vocês das equipas que eu ando a ver. Por que não o cancelo? Por que não fica Greenlink com o Ronaldo? Não, mas tu podes. Tu podes usar o cancelo se quiseres. O Ronaldo não tem nenhum para mais. What? Sem um novo cancelo hoje por acaso. Como é que eu não vi isso? Deve ser um golaço. Não, não, não. É um golaço mesmo digno de FIFA 21 mítico. Vejam bem este passe, teu gajo. Reparem bem. Ah, eu vi esse gol. Não só o passe, mas se tu reparares, acho que esse é um grande problema. Que é... O Varane bloqueia, se reparares. Ele fica preso a um campo que não existe. A questão não é ele bloquear. Isso tem a ver com o passe. Tu quando fazes este tipo de passe assim, o problema é, como estavas a dizer há pouco, não é só o passe. É a questão de que os defesas bloqueiam. Os defesas par. Um grande abraço para ti. Deixem-me ver aqui a donation. Foste o único que se ofereceu para ajudar. Eu gosto que a ti... Ui 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 ui... por quem? O que aconteceu, Dragma? E pelos viewers dele, costava mesmo ter uma equipa fixe para aprender a jogar mais a sério. Ohpah, mas em que stream é que isso aconteceu?! Olha aí o überhaupt...